Olá, bem-vindos a mais uma Conversas Mais M. Nos próximos minutos vamos falar de festivais de verão e de marcas, diria que conceitos indissociáveis. Em estúdio temos Rosália Amorim, da EY, o Paulo Vastomê, Novo Banco, a Patrícia Nunes Coelho, da Control e o José Vila de Freitas, da Fidelidade. Portanto, uma seguradora, uma marca de preservativos e brinquedos sexuais, um banco e uma consultora, que é em comum tem o facto de serem patrocinadores de festivais de verão. do Noz Alive, algumas das marcas não só, mas também do Noz Alive que carregue esta semana. Estamos a falar de um espaço ou de eventos que juntam grandes bandas, que juntam muitas milhares de pessoas, que têm o interesse dos mídias, portanto também têm uma cobertura mediática interessante. Portanto, a partir de um palco, dirão-se, quase ideal para as marcas estarem, para se apresentarem de outra forma e para tentarem transmitir emoções, sensações, para contactarem com o público. Rosália, dizias no posto de uma rede social que mais do que um festival de música, falavas de Noz Alive. É o encontro das marcas com os consumidores, clientes, colaboradores e restantes stakeholders. O que é que, para uma consultora, o que é que procuram deste festival de Noz Alive? Por que é que o EY está presente? Carla, obrigada pelo convite e obrigada ao ECO também por estar aqui. No fundo, o EY procura aproximar-se dos seus stakeholders, sejam eles clientes, sejam trabalhadores, futuros colaboradores e também todos os stakeholders que estão à nossa volta, seja na cidade de Lisboa, seja no resto do país e na região PAM, portanto, Portugal, Angola e Moçambique. Nos vai acompanhando de várias formas, inclusive nas redes sociais que falavas. E criar esta ligação é muito importante. E o que tentamos este ano, através da presença no Noz Alive, é criar pontos. Criar pontos com estes territórios, com estes mercados, com os clientes, com os parceiros, com os mídias também, obviamente. E, no fundo, aproximar-nos dessa ligação através da música. Todos nós temos uma música nas nossas vidas. E a EY também tem a sua, que passa pelo palco do Noz Alive. No caso da EY este ano, o Dia dos Colabradores é do Alipa. Portanto, é a nossa música que vamos tocar todos e cantar, espero eu. E esse stand representa essa ligação. Já agora, e se me permites, não querendo tomar muito tempo aqui no arranque, cálculo que as perguntas sejam várias, mas... Toda é uma conversa, portanto, é suposto interagir. E nesta imagem de marca da EY este ano, no Noz Alive, que é o terceiro ano em que estamos presentes. Temos também o próprio elemento de uma ponta, a ponta 25 de Abril está representada no topo do nosso stand, no Noz Alive. Precisamente fazendo esta ligação também com aquilo que é o conceito de ligar pontes e também com o conceito do novo escritório da EY, que estreou há pouquíssimo tempo. Aliás, a inauguração foi há poucos dias. E esse escritório é à beira-teia, João Albeira, da ponta 25 de Abril, também colado ao LX Factory. E traz aqui este conceito da ligação às pontes e da ligação também à cultura. Neste caso, através do LX Factory e, no caso do Alive, através da música. E a EY criou também a assinatura este ano, onde a EY apoia a cultura e essa assinatura está muito presente nestas iniciativas. E queremos, desta forma, fazer essa ligação, trazer a criatividade também para dentro daquilo que é a organização. Porque uma consultora não tem que ser só uma empresa séria e com um ar formal. Pode ser trendy, pode ser cool. E a Noz Alive mostra isso mesmo e é muito importante para, no fundo, captarmos talentos também para dentro da organização. O Alvaro Coelho dizia-nos aqui há precisamente há um ano, em entrevista, que vocês tinham sido a primeira empresa a fazer o encontro de quadros no Noz Alive. Vai acontecer este ano? Vai acontecer este ano. Fomos realmente a primeira a ter essa, eu diria, ousadia, não é? De trazer uma consultora e auditora para dentro de um festival de música com a sua reunião anual. Não deixa de ser um atrevimento, mas um atrevimento pensado, com criatividade, com um ambiente descontraído, em que vamos abordar, então, pela terceira vez, não só aquilo que foi o ano fiscal de 24, que terminou no dia 30 de junho, no caso da multinacional, que terminou no dia 30 de junho, e o novo ano fiscal de 2025, que começou no dia 1 de julho. E, portanto, vamos endereçar também muitos dos temas que fazem parte da estratégia para 25, e, no fundo, ter toda a gente em conjunto, entre uma dança e uma música, e aquilo que é a estratégia da EY para o futuro, para continuar a crescer. Paulo, um banco, segundo ano no Nós Alive, com um espaço reforçado, ou que julgo saber, não é? Portanto, o investimento acrescido. Quais são os desafios para a vossa marca de... emarcar presença neste festival? Olá a todos. De facto, estarmos no Alive é uma novidade testada no ano passado, numa forma ainda um pouco embrionária, tentativa mesmo, que percebemos que aquilo que era a nossa intenção, de que conseguimos refrescar de alguma forma a marca e aproximarmos a um público mais jovem, o Alive era exatamente o espaço que pretendíamos, e daí este reforço de aposta que se deu para este ano. O Banco ficou muito, muito bem impressionado com tudo como aconteceu no ano passado. A experiência que tivemos foi fantástica, a organização foi também super competente, e aquilo que eram os propósitos do Banco vieram-se a confirmar, e daí este reforço de aposta para a questão deste ano. Centralmente era, como disse anteriormente, o refrescar o posicionamento da barca designadamente em relação aos públicos mais jovens. O Alive, dar-nos claramente esse território para poder ser trabalhado, os elementos que aporta para a marca são perfeitamente alinhados com aquilo que é a nossa intenção, e também, e indo um bocadinho na linha do que disse aqui a Rosália da UI, também vamos envolver os nossos colaboradores. Vamos ter também um momento, vamos fazer o grande evento do ano interno, vai acontecer também no Alive, também vai ser um momento muito, muito diferente daquilo que era tradicional. Acho que vamos também tentar tirar o melhor que o valor deste festival proporciona, e sim, eu acho que este ano nós fica claro que o território da música é um território onde o Novo Banco percebe que faz sentido, e faz sentido porque quero olhar de uma forma distinta, como não tinha feito até aqui, que é em relação aos públicos mais jovens, e sim, e acho que o Alive é uma área, é um território muito bem conseguido e muito bem trabalhado. Nós acho que vamos chegar a sábado ao final do dia e vamos estar muito felizes de como tudo aconteceu. Patrícia, uma marca de preservativos e brinquedos eco-suais, há cerca de uma década na música, nos festivais, tiveram já no Rock in Rio este ano, há umas semanas, agora no Alive, o que é que marca a vossa presença num festival e no outro? Olá Carla, obrigada pelo convite e à eco. para a Controlo e para a marca é um momento em que nós conseguimos conectar com os nossos consumidores. Somos uma marca que no ato de consumo naturalmente não estamos presentes, portanto, ou evitamos estar presentes e puxamos a emoção e o território da música, o território da emoção, o território da conectividade para conseguir partilhar os nossos valores, partilhar a nossa forma de estar. Ao mesmo tempo, para nós é uma missão e faz parte da nossa missão, perdão, o sampling, porque nós estamos numa situação em que 55% de consumidores não utilizam preservativo, temos uma pandemia silenciosa das DSTs e que para nós é uma missão muito grande estar ali e dizer atenção, utilizem, protejam-se, porque cada vez mais é uma missão inerente à nossa marca. Também utilizamos a nossa forma de estar no Noza Live e é um estival que tem vindo a evoluir bastante ao longo desde os últimos 10 anos, para estar com os nossos parceiros, para estar com quem trabalha com a nossa marca, quem vende a nossa marca e mostrar a força da mesma. É um momento também, posso-vos dizer que é ótimo para lançar um produto. Quando nós lançamos produtos no Noza Live, normalmente são um excelente sucesso. este ano não. Mas vamos reforçar um pronto. O conceito que está por trás é o flow, é o flow das emoções, é o flow da conectividade que nós temos de uma forma universal na nossa marca e é fundamental nós estarmos presentes cada vez mais e estar com os nossos consumidores deste território da música e da emoção. E são de formas diferentes no Noza Live e no Rock in Rio, por exemplo? Muito mais virado para sampling na forma de entrada porque estamos a falar de um festival muito mais familiar e que queremos targetizar muito bem a nossa forma de comunicar e com quem comunicar, enquanto que no Noza Live é muito mais abrangente, apesar do nosso target e como o nosso target tem praticamente todas as gerações dentro do mesmo, conseguimos estar um pouco mais libertos, de uma forma mais normal de estar da marca. Na outra temos muito mais um target mais familiar que usamos a forma de tocar o nosso público. José, a fidelidade não é estreante na música, não é? Foi uma novidade há uns seis, sete anos talvez. 2016, há oito anos já. Portanto, na altura, julguei a ideia seria também rejuvenescer a fidelidade da marca, não é? Portanto, na altura uma seguradora não seria o, e festivais não seria o mais óbvio. Hoje, o que é que procuram e como é que conseguem surpreender passado ainda estes anos o festival? Tenho a parte boa de ser o último a falar e portanto já muito foi dito porque vou concordar. Mas antes, mas ia começar também por agradecer a oportunidade de estarmos aqui a falar e explicar porque é que nós estamos na música. Começámos em 2016 numa lógica de aproximação de um público mais jovem, mantemos esse propósito. A única coisa que aconteceu foi que nós neste momento temos focado sobretudo em dois festivais, um no centro de Lisboa, que é o Nos Alive e outro no Baredes de Cora, lá em cima, mas nós já estivemos também no Sudoeste, já estivemos no Superboc no Meco, já tivemos Superboc e Superboc aqui no junto ao meu Arena, portanto, aqui, nós temos estado ligados à música e portanto, esse conceito que todos apresentámos aqui, ligação de proximidade ao público mais jovem, nos fazer aproximar. Aquilo que estava a dizer, não é uma seguradora, não é evidente estar na música, mas por outro lado, também não há nenhuma razão para não estar, porque de facto, nós estamos com o dia-a-dia dos nossos clientes. Há uma clara preocupação em aproximar-nos os clientes mais novos. É engraçado que está aqui a falar da questão da emoção. Nós este ano, no ano passado, era afiliado a todas as idades e música para todas as idades, este ano, estamos na abordagem da emoção que a música traz a todas as idades e a todos os mentos, mas há um ponto que é muito importante também para nós, que curiosamente também foi falado pela Rosalha e que tem a ver com os outros stakeholders. Além do público, é muito importante para nós, nós trabalhamos com uma rede de mediação importante e temos parceiros que de facto têm presença no festival e temos inclusive dinâmicas comerciais que nos levam lá. Temos também a parte da mídia que é relevante, portanto há aqui uma mídia gratuita de alguma forma, não gratuita, mas gratuita porque de facto há um goodwill que se cria à volta do festival e depois também não fazemos um dia a fidelidade, mas é um ponto importante para que os colaboradores da fidelidade passem aqui, aqui no Nos Alive ou lá em cima em Paredes de Cora. Porquê é que saíram dos outros festivais? Foi só por uma questão de... Nós fomos afinando um bocadinho o target, a recordação, a adesão, o fit, não queria encontrar uma clave inglesa, mas é a melhor delas todas, o fit, e depois também é evidente que temos limitações do orçamento, não é? Nós gostaríamos de estar em mais do que estamos, não temos orçamento para isso, portanto, fomos fazendo um fit entre aqueles festivais, primeiro gostámos de estar em Lisboa e outro no Norte, escolhemos Paredes de Cora porque de facto é um festival diferente, com um target diferente, com uma abordagem diferente, permite ali alguma ousadia também, tem algumas características daquele festival, e aqui em Lisboa por ser um festival urbano, portanto, com grande adesão e interesse para aqueles, são estes vários stakeholders. Ok, e o retorno, como é que fala-se tanto de medir o retorno, não é? Como é que o retorno tangível e o intangível, se quiseres? Há tangível e intangível, nós temos efetivamente o mais tangível, o mais fácil, tanto a ver com o retorno de mídia, de redes sociais, de posts, aquilo que é muito, muito importante que tem a ver com os reposts, dos posts, tudo aquilo que vai trazer nas redes sociais, os influenciadores, os embaixadores que trazemos, portanto, fala-se a fidelidade e fala-se sempre, a ligação à música é uma ligação, eu acho que todos me guardam, sempre positiva, ninguém diz, aquela marca está ligada à música, é mau, não, não tem, e eu acho que é por isso mesmo que as marcas se prendem aos festivais, porque não tem fator negativo, só tem ponto positivo, pode ser mais, pode ser menos, podemos diferenciar mais ou menos, mas de qualquer forma o ponto é sempre positivo e portanto, não é segredo que outras seguradoras também estão noutros festivais, é da Naming Sponsor, inclusive a Duma, a outra está noutro festival, portanto, é natural, porque não há efeito negativo na proximidade da música, pode-se custar mais ou menos de um grupo, mas o conceito de música, aliás, é o nosso conceito este ano, todos temos uma música da nossa vida, uma música que em algum momento traz coisas positivas e portanto, ajuda em todos os momentos, eu acho que este é o conceito mais importante, é assegurador, a fidelidade neste caso está em todos os momentos da vida e a música também, portanto, há aqui uma aproximação natural. E como é que uma marca se diferencia no festival, ou seja, temos muitas marcas, as pessoas estão muito disponíveis, é verdade, ou pelo menos em teoria, mas como é que consigo realmente fazer a diferença para os públicos? Bom, precisamos mesmo de usar a criatividade, não é? Porque são muitos stands, aliás, todos nós temos o nosso stand com as nossas ativações da nossa marca, estamos aqui presentes, há muitos mais no recinto do nosso Alive e a liberdade criativa no Alive é enorme, a parceria também com o Everything is New, com o Alvaro Covões, funciona muito e sim bem e tem sido uma construção muito interessante, divertida e criativa do processo e portanto, o que tentamos fazer é diferenciarmos com o stand que por um lado chama a atenção mas também faça a ligação aos valores da marca e estamos a falar desde a cor que é utilizada que é a cor da UI, a cor da marca até as preocupações com os acessos no que toca à bandeira da inclusão e da diversidade e que a UI faz questão de manter neste formato do festival até outras ativações que no fundo fazem sempre aqui uma ligação com os valores da marca, um é a transparência o outro é refletir aqui a realidade e a dificuldade deste mundo dos negócios e isso está patendo também numa parede espelhada que se adapta ao dia-a-dia com essa flexibilidade que é exigida a uma consultora e a uma auditora por outro lado também tudo o que tem que ver com as nossas pessoas os rostos das pessoas estão representados no stand através de neons cada neon tem uma cara e uma cor e portanto representando esse universo e essa diversidade em termos de públicos pelos colaboradores e também pelos clientes naturalmente e isso é fundamental que esteja e essa criatividade levamos a fazer este ano um stand mais arrojado com paredes espelhadas com esses neons que no fundo possam trazer aqui para dentro da cultura da UI todo esse universo internacional que está no Nós Alive porque a UI é internacional está em todos os países do mundo e tem este leque também de atividades que vai de lés a lés em todos os setores portanto tentámos criar esta inclusão o ponto da música o fator música é o fator cultura e depois obviamente todo o fator que está também presente da ponte que no fundo o que é que quer dizer a ponte e esta preocupação em fazer ligações é quebrar silos é pôr as equipas a trabalhar melhor entre si quebrar silos e criar sinergias as sinergias são tão faladas nos mídias nas consultoras também são importantes a presença no festival é muito interna é muito para trabalhar público interno eu não diria que é muito interna ou seja não há o número 1 e o número 2 há o número 1 e o número 1 então é execo porque é também muito importante para o público externo porque se por um lado em termos de público interno agregamos e criamos essas sinergias para o público externo criamos notoriedade de marca engagement estas partilhas que o Zé falava nas redes sociais são fundamentais para criar este engagement conseguimos fazer isso muito bem e posicionarmos creio eu bem nas universidades o talento é crucial a UI é uma fábrica de conhecimento de talento e de conteúdo qualificado eu diria assim e o conteúdo continua a ser high numa UI num jornal num outro meio num outro negócio como é a banca e seguro certamente portanto este fator externo desculpa Carla é importantíssimo também porque a partir dali conseguimos chegar a um público-alvo que é fundamental para o recrutamento a UI vai recrutar mais 200 pessoas em setembro mais 100 a janeiro e estamos sempre para a procura dos melhores e muitos passam por ali e vão-te perguntar tantas vezes batem à porta e perguntam-se o UI vai on as a live portanto é um sinal de que é um fator agregador e de distinção da própria marca dizias notícias espero não estar a cometer nenhuma confidência e que realmente para a retenção de talento a presença no festival era muito importante não é? Muito importante os mais jovens valorizam muito nós vamos recrutar diretamente às universidades os melhores que saem de cada curso e valorizam muitíssimo esta presença e consideram também que isto é uma forma de estar numa empresa que realmente é clube está atento às pessoas que dá estas oportunidades e hoje em dia como sabemos a geração Z e não só tem um mindset completamente diferente do nosso e portanto tentam ter muito mais atenção ao seu well-being e a cultura faz parte desse well-being ou ao desporto ou ao lazer e toda esta equação nós conseguimos trazê-la para dentro da UI e do stand e transmiti-la aos mais novos nos menos novos com mais experiência mais maduros como nós a ideia é criar aqui também uma relação um networking e estarmos a usufruir de um momento especial de celebração do ano 24 e já estamos no ano 25 portanto já estamos aqui um bocadinho adiantados de calendário e proporcionar também experiências para o próximo ano e partilhar tendências estratégia e o que é que nós queremos fazer e podemos fazer em conjunto com os setores económicos Paulo o retorno como é que se mede no vosso caso da participação num festival Bom, garantidamente há de ser evidenciado pela forma como também um bocado estávamos a falar há pouco todos os vários suportes de comunicação que vamos ter estratégias muito bem definhadas e definidas para alavancar e está muito no propósito da nossa presença aqui também as redes sociais um banco como o novo banco isto são territórios novos são territórios onde estamos no fim de dia a criar um posicionamento e a criar mesmo uma relação que não existia por isso há aqui objetivos muito ambiciosos de criarmos uma comunidade nova dentro designadamente como te referi nos mais jovens e não só mas num público que acompanha este género de iniciativas e para nós temos muito claro onde queremos chegar e que objetivos queremos atingir no final lá iremos verificar se isso se isso conseguirá acho que sim todos os indicadores dão notas agora nós para isso também desenhámos um modelo de ativação muito pouco tradicional num banco acho que vamos ter um piso zero que vai ter um nível de ativação super animado super envolvente acho que os nossos parceiros lá vão perceber que ali algo estará a acontecer estará a acontecer de forma recorrente vamos simular no fim do dia ali experiências em que são os clientes ou os festivaleiros que passaram por ali serão as nossas estrelas e onde ter ali o momento de serem eles o alvo de todas as atenções e há de ser uma dinâmica muito interessante que se vai desenvolver ao longo dos três dias do festival e que sim estamos muito empenhados que essa iniciativa que pensámos que investimos muito nela que tenha resultados muito interessantes depois os outros dois pisos o nosso stand tem um piso térreo que efetivamente estava voltado para os festivaleiros para toda assistência e está aberta e muito ativa e depois temos para relações públicas temos os outros dois pisos tanto para a comunidade dos nossos colegas e colaboradores que vamos empenhar-nos fortemente como já te referi no sábado no último dia vamos ter o nosso dia do banco no espaço vai ser também um dia muito diferenciado a ser trabalhado de forma autónoma e acho que também estamos cheios de expectativas que vai ser muitíssimo muito bem recebido por todos os vossos colegas este momento estes três dias desde quase o início do ano que começámos a pensar nisso sabes que estes processos são sempre longos muito interativos e demoram sempre muito tempo até arranjarmos consensos por aí fora e como te disse ainda não estávamos completamente lá vinhamos de um primeiro ano que ainda sim tinha sido um ano de teste por isso tínhamos de assumir que este segundo ano efetivamente queríamos pôr um bocadinho mais desfixas neste território e para assumir este nível de aposta e de envolvimento sim, tínhamos de estar muito convictos do que queríamos lá fazer que objetivos e que resultados queríamos tirar como dizias que métricas no final vamos ter que conseguir captar e atingir para que o sucesso seja pleno e esta aposta que queremos que se continue eventualmente outras ideias poderão surgir o território da música achamos que efetivamente é um território com um enorme potencial para um banco como nós e a marca Novo Banco quer explorar este território o melhor possível e é por isso estamos a fazer todos os esforços nesse sentido ok e então isso passará exatamente porque para além do Alive já há outras ideias que eventualmente poderão estamos como disse estes processos nestas nossas casas são sempre longos e refletidos por isso estamos a pensar estamos a olhar mas a ideia então é que o território da música seja mais do que esta participação não propriamente de festivais mas o território da música outro género até de execuções que tenham impacto mediático ou não ou de comunidades mas sim mas que terão tentando tirar partido do território da música até para haver a partir daqui uma coerência em termos de aposta territorial e acho que sim se apostamos se achamos que a música é um território que faz sentido nesta fase para a marca então vamos tentar tirar e tentar alavancar o mais possível dentro desse dessa área de envolvimento acho que para um banco como nós como um novo banco acho que pode fazer muito sentido estamos todos muito convencidos disso Ok Patrícia como é que uma marca se diferencia no festival? Todos os anos é um desafio porque temos que superar também o que fizemos o ano anterior principalmente é criar uma ativação como o Paulo também falou a pensar e a tornar o consumidor o fã o festivaleiro na estrela normalmente em conjunto em equipa divertir-se fazer crescer não é pelo tamanho da fila para nós ao longo dos anos foi-nos surpreendendo realmente a fila e mesmo quando há concertos eles não saem da fila e não é porque a fila fica demora muito tempo é porque voltam à fila e querem brincar com a marca mas essas filas são mesmo pode ser um boquim um quipiar e ninguém se acha chateado porque está no meu é que o festival são realmente os únicos espaços julgo eu em que há filas imensas de pessoas e não estão com o ar chateado nada de tudo se bem parece que aconteceu um episódio com os panamás da galp recente porque os panamás chapéus que eram muito pretendidos e as pessoas criam muito isso já foi há alguns anos não foi nós temos um artigo de opção que vamos publicar amanhã que fala para casa desse episódio e assim como é que escolhe também os brindes? Vamos lá ver nós começamos a trabalhar nós temos vários momentos nós começamos a trabalhar no vosso caso eventualmente é mais óbvio temos uma parte de brindes mais óbvia começamos a trabalhar novembro e dezembro porque nós fazemos packs especiais de nós a live portanto temos que entrar em produção com os packs temos que entrar trabalhar com a fábrica nesse sentido depois temos toda uma pré-ativação que para nós é fundamental portanto trabalhar com os nossos clientes nesse sentido e lá para fevereiro começamos o stand eventualmente a pensar no stand e como é que vamos aplicar portanto é um processo que na prática quase que dura quase não estou a dizer um ano mas uns bons oito meses portanto não é um processo curto não é um processo rápido como se escolhe os brindes pensar no que é que o consumidor quer como é óbvio que faz parte também da jornada do nosso consumidor os t-shirts faz parte faz parte do que os nossos fãs mais querem de preferência se tiverem posts da control são o top o mais requerido e obviamente os nossos produtos José brindes participação antes de brindes ia só ficar aqui num tema que me passou há bocadinho mas que tendo a vos há falado que é a questão do talento porque há uma coisa muito engraçada naquele no pay da presença o facto do reconhecimento da marca estar nos festivais quando vamos fazer recordamento é evidente a importância que teve este novo imagem mais moderna mais fresca de presença nos festivais também começam as entrevistas de emprego se tiveram no live e perguntam se vamos outra vez e nós uma aposta grande por exemplo no caso do live é o nosso stand porque o nosso stand tem uma posição bastante destacada está quase isolado é normalmente diferente vai voltar a ser diferente já temos um sticker com o stand ele é todo redondo temos a vantagem de encarnar de ser bastante visível e portanto tem uma grande tem uma grande notoriedade tem uma boa visibilidade de palco portanto é muito apetecível e depois também eu ia buscar um talento por outra razão nós apoiamos também um pequeno festival de música que é o Termómetro cujo princípio é exatamente o talento da música e portanto nós olhamos para a música como recrutamento de talento e também apoiamos os talentos da música tanto que os versores do Termómetro depois acabam por ser a presença no nosso live esse é o festival do Fernando Alvino é o do Fernando Alvino portanto que nós somos bastante ecléticos nos apoios em termos de brinde que estávamos aqui a falar eu usei em São Iguás por exemplo em Paredes de Cora um dos brindes mais apetecíveis é porque Paredes de Cora é totalmente diferente tem o parque em Pismo e tem o rio e toda a ativação se passa no rio nós damos maçãs tem a ver com com vida saudável e é um dos brindes mais interessantes portanto não tem a ver exatamente com o que nós damos com o que nós fazemos mas com o nosso posicionamento também dá nota que aqui no no Alive o brinde em si é sobretudo uma ativação sobre o conceito de poupança e não sendo a coisa mais evidente para uma seguradora é evidente para a Fidelidad porque neste momento é uma das nossas grandes apostas que uma seguradora também pode ser um instrumento de poupança com uma app bastante diferente bastante fácil e portanto este é uma abordagem diferente portanto também é perfeito para dar a conhecer produtos este ano o ano passado os pet portanto os seguros de animais dos pets é muito muito importante porque não sendo o seguro evidente para o público festivaleiro vou-lhe chamar assim há seguros que são de facto naturais para o público eu vou-lhe chamar público festivaleiro só por simplificação e portanto também aproveitamos isso para dinamizar nesse momento e que acaba por ter também a ver com novas áreas da Fidelidad não é? com novas áreas de negócio com novas produtos exatamente é também um ponto importante e até até o reconhecimento do que é do agrado e o que é que se pode melhorar não é? portanto é no fundo enfim não vou dizer que é um teste de mercado mas é de facto recolher insights muito importante num momento em que as pessoas estão muito muito dispostas a dar insights porque é importante ver que o mindset neste momento é sempre um mindset positivo não é? portanto as pessoas não estão lá para criticar estão muito mais para ajudar portanto é este um mindset que acho que aliás acho que funciona para todos portanto nós ali estamos para colaborar é um espírito de colaboração e não um espírito de competição portanto acho que isso funciona bastante mesmo entre marcas não é? portanto aqui temos quatro marcas que estão lá porque o princípio de não haver marcas concorrentes no mesmo setor ajuda muito a que isto aconteça e portanto mas isto faz parte do segredo do segredo do festival porque nós aqui estamos dispostos a colaborar a visitar-nos aos outros e colaborar não seria se calhar a mesma coisa se tivesse uma seguradora ao lado ou dois bancos isto é muito importante mas eu acho que os festivais percebem exatamente isto e portanto a exclusividade por setor é fundamental para o sucesso da presença das marcas nos festivais Há muitos festivais neste momento como é que escolhem como é que decidem o que é que e temos país para tantos festivais voltando vou voltar à entrevista do Álvaro Covaz porque ele dizia que as marcas no fundo são o subsídio que permitem que os bilhetes sejam mais sejam a custos mais acessíveis nos festivais e também oferecer mais conteúdo sem ter que sobrecarregar o espaço com mais pessoas é um bocadinho como se pergunta quase para os mídias não é que escolhemos perguntar há espaço para mais jornalais para mais canais de televisão para mais festivais ou para tantos festivais há espaço na perspectiva das marcas Há um mercado interno e há um mercado externo é importante não nos esquecemos que há muitos há muitas pessoas que vão aos festivais e que vêm de fora portanto são turistas portanto aí diria que há um mercado indesgotável diria mas esse interessa pois enquanto não estou a dizer que lhe interessa só estava a responder à questão dos festivais não estava a dizer em relação especificamente à questão da fidelidade pois eu perguntava na perspectiva das marcas ou seja das marcas não tenho quer dizer não tenho pretensão de ter estudos para saber o que é que é até porque não sei as audiências de todos não é mas não lhe conseguirei responder enfim diria a lei de mercado se existe e existe procura e que se mantém é porque é rentável e vale a pena mas não tenho eu conheço e tenho os números daqueles que nós apoiamos ou que não apoiamos mas que pensamos e que acionamos mas não temos a pretensão de saber de todos os festivais Patrícia que campos é que ou que novidades é que é que podemos esperar da controle em festivais ou sem ser aproveitando que estamos aqui vamos continuar vamos continuar a estratégia que temos estado a desenvolver nos últimos anos a presença neste território da música é para nós fundamental a conexão a conexão com consumidores a forma de estar de humanizar a marca quando estamos em festivais porque é a nossa forma também uma das formas de humanizar a marca quando estamos em festivais ou quando estamos em determinadas ativações ou em determinados momentos vamos continuar esta estratégia de estar cada vez mais próxima de uma forma transparente junto dos nossos consumidores vamos apostar na manutenção e empoderamento poderemos assim dizer da própria estratégia Rosália salta aí estás há pouco tempo não é na ouça isto da jornalista até há pouco tempo tanto mudaste a área recentemente chegaste certamente com novas ideias e vontade de abraçar esta nova área novidades o que é que o que é que podemos esperar desta ativação e deste stand no fundo não stand mais arrojado não não da vossa da vossa patrocinação para além do Alive da EY a EY em termos festival de música concentra-se no nosso Alive por considerar uma boa aposta muito boa que vamos pela terceira vez e portanto achamos que vale a pena voltar mais uma vez a este palco porque o link com as pessoas como já falei é importantíssimo em termos daquilo que é o apoio mais alargado à música a EY apoiar a cultura que é uma assinatura que começámos a tornar real este ano inclui não só música mas também outras artes criámos uma galeria de arte dentro do escritório para apoiar artistas emergentes e estamos a fazer essa galeria de arte com a Underdogs e encomendámos peças de arte de vários artistas portugueses também para dar esse apoio à cultura e estou a falar de Pedro Cabrita Reis Joana Pitanga Ruefa todos eles colaboraram na nova sede da EY e eu creio que é responsabilidade das marcas também dar este apoio e chegar mais longe na cultura e a música faz parte desta equação portanto para responder à tua pergunta não está no meu roadmap vou ir para outros festivais e portanto fazer esse investimento noutros festivais mas alargar aqui um bocadinho esse apoio à cultura e alargá-lo também dentro da Alcântara que é o nosso distrito neste momento a nossa sede está aí e vamos tentar também criar esse apoio junto da comunidade em que nos inserimos acho que é muito importante queria só tocar no ponto que falaste há pouco dos brindes porque nós obviamente temos vários brindes estamos numa altura de verão faz sentido uma toalha de praia faz sentido um lenço um casaco desportivo sim faz sentido isso tudo e vai estar lá mas há um brinde que eu acho que é mais importante que tudo isso e que vai usar para chegar a esse brinde vamos usar áudio portanto nós estamos na era da voz na era do áudio vamos ter uns fotos para fazer uma ativação e vamos ter que descobrir qual é que é o jingle da EY e o false friend o jingle false e quando o descobrimos vamos ter uma ativação importantíssima com um brinde que não é um brinde é uma ajuda para a Refood e portanto cada um dos festivaleiros que vai participar e que chegar ali à resposta certa vai reverter então uma refeição para a Refood isto é muito importante também para aquilo que é a missão da EY que quer impactar obviamente muitas vidas a nível nacional e internacional e para mim é mesmo o brinde mais importante que nós temos no nosso tanto é para ajudar a sociedade e os que mais precisam Paulo também saindo saindo ao mantente no festival mas em termos de novo banco ou de áreas de patrocínios de apoio à cultura onde vocês já estão não é? É verdade nós temos um território vasto era uma herança uma belíssima herança que o banco tinha na área da cultura reeditamos novamente ainda há poucos há poucos dias um dos que é um dos mais conhecidos prémios para para jovens fotógrafos contemporâneos que é o novo banco de população que faz parte da história do banco teve três anos na fase da pandemia que ambas as partes decidimos fazer aqui um stop e veio agora o go e um go cheio de vontade com serralbes e reeditamos esse prémio que é um prémio que faz todo o sentido e que é um território do novo banco já o era no passado e vai continuar a ser a fotografia na área da cultura e da arte contemporânea é um território do banco tem uma coleção também que é das melhores coleções da Europa em termos corporativos por isso há que só trabalhar continuar a dar-lhe essa visibilidade que ela merece e que continua a ser muito reconhecida por isso o território da cultura além da arte da coleção de pintura que também tem um projeto perfeitamente fora de lugar que conseguimos colocar a nossa coleção em mais de cor entre museus em todo o país incluindo as ilhas que teve em pouco mais de 5 anos conseguimos executar e colocar as nossas obras nesses 41 museus o último acabou de ser há cerca de 2 meses no fundão e curiosamente foi que colocámos umas obras do mestre Cargaleiro que faleceu passado o mês e meio foi um momento também muito simbólico e muito relevante para a iniciativa que fizemos no fundão mas sim a cultura é um pilar agora estamos de uma forma mais serena trabalhada e focada a começar a trabalhar este território é um território que é o da música que queremos trabalhar de uma forma como disse coerente estruturada o Alive é dar-nos esse pilar vai ser um pilar acho difícil e conseguirámos a ter outras iniciativas da dimensão do Alive mas sim o Alive dá-nos essa base para a partir daí irmos a targets diferentes mais de nicho e há várias e temos de investigar também há imensos artistas que estão também atrás de apoios e nós também estamos sensíveis e perceber que esses apoios também são fundamentais as marcas também têm um bocadinho de ter esse papel de ir alinhando com os projetos de veredíssimos artísticos que são super válidos e que precisam também do apoio destas marcas muitas vezes sem isso também não conseguem meter os seus shows e as suas torneias na rua e eu acho que as marcas também têm de estar atentas a isso não só aos empacotados via festival e estão saindo de novo mas estão suficientemente atentos nós estamos a fazer é assim nós estamos neste momento atentos estamos a fazer esse trabalho de estar atentos e de perceber o que há e em função disso alinhando com uma inevitabilidade dos tempos de hoje estavas a perguntar dos muitos festivais que houve e das marcas os orçamentos de há 10 anos não são os orçamentos de hoje estamos todos aqui na mesa completamente claros e não só na banca nos seguros noutras marcas que eram cores deste território quanto é que uma marca tem que investir a quem me responder para estar convenientemente num evento como o além o tema não está tanto no a dificuldade nova é que conseguias antes tinhas um budget suficientemente alargado para conseguir estar em territórios distintos hoje em dia tens de fazer opções porque também chegamos à conclusão e isso é claro para todos nós que trabalhamos estes territórios da ativação das marcas é que se abordas de uma forma muito pouco consistente uma determinada iniciativa e se vais live e fazes uma iniciativa muito pouco consolidada garantidamente perdeste é desperdiço e perdeste por isso tens de saber tens de ser muito mais criteriosa estares mais em um dois três aqueles que achares que são os territórios que fazem sentido e tens as fichas aí e tentares ser um mais consequente e tentares perceber que vais tirar o melhor partido para aquilo que são aqueles os aspectos que queres quando definiste a tua estratégia para a marca que achas que mais benefício vais tirar e os teus clientes e potenciais clientes irão sentir esse reconhecimento dessa aposta nesse território por isso hoje temos mas é ser muito mais criteriosos eu acho que essa é a grande alteração que passou devido ao temos de trabalhar com orçamentos bastante mais escondidos eu não podia estar mais de acordo é criterioso pela questão do orçamento mas também pela questão da medição dos resultados que isso nos é pedido cada vez mais e essa medição dos resultados é tangível e intangível junto dos clientes dos talentos que queremos recrutar e junto da notoriedade da marca que é sempre algo que é enfim percepcionado de forma mais ou menos eficaz consequente aquele momento em que nós estamos a apostar e no festival onde estamos portanto não podia concordar mais os desafios são muito maiores e são nestes dois caminhos orçamento por um lado e também medição de resultados pelo outro não respondem lá a pergunta mas não vou responder mas de qualquer forma o investimento não é que não tem cooperação dependendo do festival onde se está não tem portanto não há uma resposta primeiro depois só para dar exemplo o nível de investimento agora vou dar só eu no Magalp no Rock in Rio ou de outra qualquer marca no Novas Alive não tem cooperação ou um festival como Paredes de Cora seja Vodafone seja para os outros não tem cooperação portanto é muito difícil não há o ponto importante é o Returning on Investment que é o que é esperado fazer com o investimento que lá se faz e isso varia muito mas os objetivos também são diferentes nós não esperamos a mesma coisa do Vodafone Paredes de Cora nós estamos em Paredes de Cora do Novas Alive como do Termómetro por exemplo tem a ver várias cidades do país é uma lógica mais regional é uma lógica até de apoio da nossa remediação que lá está portanto os objetivos são diferentes portanto o retorno tem muito a ver com o investimento que se faz que é muito diferente e que eu acho que ninguém lhe vai dizer nunca qual é o ok uma última pergunta um bocadinho também mais pessoal qual é qual é a vossa banda neste festival bom neste cartaz as bandas são muitíssimo boas os três cabeças de cartaz são excelentes portanto é difícil escolher mas do Alipa vai ser claramente o nosso spot da UI é o dia dos UI eles vão render-se todos são dois mil vão ouvir do Alipa e vão estar também ali para festejar aquilo que foi a conquista do ano 2024 em termos de resultados Paulo nós seguindo a experiência da Resália da UI nós também vamos ter o nosso momento nossos colaboradores também mais de dois mil colaboradores vão lá estar não no Alipa a nossa idade média é ligeiramente diferente vamos para o dia seguinte vamos para o dia seguinte e escolhemos se era o Pearl Jam teria de ser foi unanimemente aceito que seria é o dia do fecho vai ser um fecho em grande e acho que optámos por fazer e acho que o último dia vai ser é sempre um dia muito marcante e sim vamos vamos pôr as nossas fichas o resto de fichas que tínhamos no último dia no dia 13 Patrícia nós somos muito balanceados dado o nosso target de idade mas poderíamos dizer que para o foco consumidores é do Alipa para o foco parceiro e para os nossos parceiros diários da marca será Pearl Jam e pessoalmente também mais Pearl Jam José a parceiros é Pearl Jam nós vemos isso pela procura nós temos ações de idemização e depois damos a escolha aos parceiros portanto os que ganham mas eles também têm logo essa parte mais tangível dos bilhetes que oferecem sim sim nós temos ações de idemica comercial e depois o que acontece os vencedores escolhem ou concorrem para bilhetes determinados portanto os primeiros foi Pearl Jam portanto também porque temos uma distribuição nacional portanto é natural que as pessoas prefiram vir um sábado mas pronto Pearl Jam claramente depois mas não pessoalmente atenção eu gosto mais de Arcade Fire e Sampkin Ice Pipekins e Dua Lipa é a minha preferida mesmo mas pronto não tem nada a ver com o que é a procura dos nossos parceiros portanto acho que aqui também está muito equilibrado o Cartagena é muito equilibrado ao longo dos 3 dias ok muito obrigada aos 4 José, Patrícia Paulo e Cusauri holdem same video Tchau 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 Tchau